oi gente eu ia falar que eu tinha pegado um copo de café mas eu achei que ninguém eu ia procurar café agora como assim o café acabou a gente foi tá com esse café até agora ele tá gostoso tá quentinho a culpa não é minha gente do céu eu queria café agora não divido não divido meu café não é só meu e só eu vou tomar nossa gente porque que vocês não ligaram na areia tá gelando aqui tá com a gente tá mesmo mas liga aí para nós será que a elza tá aqui no brilho porque tá gelado né meu Deus o que que você falou mamãe será que a elza tá aqui no brilho que é porque tô fazendo tanto frio aqui peraí peraí repete de novo por favor mamãe a elza será que ela tá no brilho que heavy porque tá muito não a gente tá frio não repete só mais uma vez gente a elza deve estar no brilho aquele heavy porque tá muito frio você sabe que você não pode falar de outros personagens que depois eles invadem a cidade não sabe meu Deus Nossa é verdade gente esqueceu toda vez que tu fala acontece essas coisas eu vou ficar aqui perto da lareira para gente mas eu quero café gente vai lá no mercado comprar então eu tô assistindo a série aqui ó tá muito frio a série do dentista maluca eu tô assistindo a papai dá um pouquinho de café aí não esse café é só meu sabe tá tá aqui gente tem uma bebida aqui ó ah não eu não quero isso não tá gelado tá muito frio eu quero um cafézinho quentinho não tá fecha janela para nós tá frio nossa senhora tá muito frio aqui imagina se a elza tá aqui no brilho mesmo gente mamãe para de falar essas coisas vai lá no mercado comprar seu café que eu tô acabei de assistir o episódio aqui a gente não queria não tá muito frio lá fora eu vou lá vamos fazer o seguinte não filha você não filha tá muito frio você vai lá e compra o café na hora que chegar eu faço para você pode ser mais fácil você vai fazer né mas falta você sabe que é muito mais gostoso né é verdade aí também vou aproveitar e trazer um chocolate quente tá bom beleza maravilha tá bom não filha você fica comigo minha querida você já tá gritada não vai sair nesse frio não 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 volta aqui ó tá aqui viu sofia o papai deixa não tá bom fica aqui sofia não é para você tchau gente vou ficar aqui eu vou ficar aqui esperando até um ano tá bom esse episódio comigo aqui daqui a pouco eu volto tchau tchau eu vou trocar esse episódio aqui meu deus do céu gente eu tenho que ir lá na rua sozinha nesse frio e olha que ventania que tá nossa alguns momentos depois pronto já cheguei no mercado tá vazio não tem ninguém falei que não ia ter ninguém aqui gente porque tá muito frio ninguém quer sair nessa friagem aí eu vou aproveitar e vou levar um salgadinho né gente porque eu não sou boba pegar um salgadinho ué cadê o café e gente não tem café e agora meu deus acho que vou levar sorvete já que não tem café eu acho que eles vão gostar de sorvete né gente sorvetinho vai fazer mal não sorvetinho que mais deixa eu ver ah vou levar leite gente para poder fazer um chocolate quente e aí eu pego barra de chocolate olha que delícia vai ficar gostoso então deixa eu passar aqui deixa eu pagar a moça a moça não tá aqui tá invisível né mas ok vamos pegar essa colinha aqui tá tudo pronto bora pra casa né gente ah não peraí primeiro eu vou no banheiro que eu tô super apertada gente meu deus vontade de fazer xixi deixa eu fazer xixi aqui aguarde por favor prontinho já fiz o meu xixi agora posso ir pra casa gente vamos ver o nosso lar que que é só meu deus a frozen tá aqui no brook heaven de verdade meu deus o que aconteceu com a cidade por isso que tá tão gelado gente meu deus deixa eu correr pra casa e contar pessoal que a frozen invadiu o brook heaven gente meu deus 20 minutos depois gente 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 que 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 aconteceu vocês não vão acreditar o que aconteceu como você sabe que eu não vou acreditar se você nem contou ainda meu deus porque você não vai acreditar e cadê a sofia que tá dormindo eu acho que a sofia tá dormindo sofia dormiu papai filha ai ai você não vai acreditar no que aconteceu o que é o que aconteceu mãe eu não sei também nossa gente tá tão gelado aqui vocês nem desconfiam quem tá aqui no brook heaven eu acho que eu sei não gente o que que a pepa tem a ver com frio eu sei quem que é eu sei quem que é é o sonic sonic não gente não é porque ele é azul não eu sei que que é eu sei o que que é é o do ser estranho gente não é é a frozen mamãe não acredito ela tá aqui tá todo mundo aqui no brook heaven engraçado sabe o que que eu acho que é engraçado mãe o que você tava falando de a florz e antes de sair agora ela tá aqui na cidade meu deus é culpa minha é claro que é culpa sua nossa gente vamos lá ver então o que tá acontecendo ai meu deus vamos lá mamãe oi cadê o café eu trouxe aqui gente vamos tomar um cafézinho primeiro mamãe pelo amor de Deus tá muito frio meu deus meu café já tá acabando aqui já meu deus então tá papai então você disse que vai fazer então faz aí pra gente tá bom vou fazer o café tá papai merece daí com isso alguns centímetros depois que delícia de café gostou do café mamãe gostoso gente agora vamos lá ver essa frozen logo pelo amor de deus ó pai até me refresco gente tem que tomar cuidado porque porque ela tava com uma faca na mão mamãe a matrona com faca na mão você tá maluca mamãe sim ela tava correndo atrás das pessoas mas não acontece não acontece ai gente vamos lá ver o que tá acontecendo nessa cidade vamos vamos a gente gente vai ter uma coisa que eu tenho razão essa senhora distrai ela distrai ela aqui gente ela me matou mamãe você tava certo esse tempo certo eu falei com vocês gente eu não acreditei Sofia você vai correr Sofia cuidado cuidado gente não consegue achar gente não tem que ir para você conseguir nossa eu tô na cidade volta estamos aí na cidade vamos na creche volta a gente na creche tá bom pai tem um alfa ali não mexe com nada Sofia não mexe com nada nessa cidade ela tá brava tá tudo estranho aqui olha aqui gente onde ela sentou na creche mamãe também na creche olha isso cadê gente tá confortável cuidado com esse cara do espinho gente cuidado gente meu deus olha o que ele faz olha Sofia que lindo é uma peca é uma peca mano é uma peca é uma peca gelada é uma peca gente dá para pegar esse papo olha que bonita não sai perto de mim não é para bater não bate as pessoas com isso você pode machucar casar pelo tipo sério você ouviu Sofia ouviu Sofia dá para bater dá mas não faz isso não faz isso Sofia sai perto de mim é só passar a faca aqui em cima que já morre não faça então gente tem umas pessoas congeladas né aqui ó olha gente tem um noob congelado coitado sim meu deus nossa senhora nossa senhora meu deus sai Sofia que esse negócio perto de mim pelo amor de deus que é isso que você jogou bolinha em mim não ahn 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 dá para pegar bolinha não dá não dá mamãe tá aqui eu não consegui que isso mãe mamãe eu tô estranha para vocês mamãe você tá um pouquinho diferente tá um pouquinho ahn 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 meu deus tá parecendo uma mãe que isso morri a Sofia te matou mamãe sim Sofia não pode fazer nada você encostou na sua mãe não pode fazer isso gente eu adorei essa pepa congelada rainha do gelo que linda né gente Elza ou Ana vocês poderiam por obsequio retirar toda essa neve aqui que tá fazendo muito frio na cidade tá congelando a gente Elza nossa deixa eu também não dá licença me dá carona papai ai ai me ajuda meu deus pega Sofia não dá não dá de cabeça para baixo não vai dar vou tentar ajudar vou tentar ajudar meu deus gente desiste não dá eu tô o que 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 foi gente por que que essa essa frose essa Elza aqui sentou aqui em cima não sei eu quero descansar depois de invadir a cidade aqui e matar todo mundo aí eu fiquei garrado isso aí não dá eu garrei mesmo aí agora foi parou meu deus ó gente Oi eu tô vendo um castelo oi 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 Sofia eu oi 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 que isso meninas que tu está fazendo dirigindo o carro da a minha uma eternidade depois castelo com medo da cidade pra quê que a gente pode morar aqui não ela não tá muito amigável não gente não né já tá resfriado né papai meu deus do céu da mudança de temperatura eu acho que não gente não deu gente o rosto você me traiu a gente acredito que eu fiquei sem cabeça eu também eu sem rosto não acredito gente mas gente ficou bonito gente tem muita coisa aqui também tem outro lado da cidade tem umas coisas ali também tem carinha tem um parque vamos lá vamos lá vamos lá e olha aquele ovo ali gente tá saindo um menino ali dentro do ovo cadê mamãe ali ó ali em cima né nossa gente tá nascendo o elzo não acredito tem duas morreu gente morreu gente morreu gente coitados de nozes pelo menos nos unimos de novo vamos por aqui gente cadê tu isso aí ela é muito malvada então vocês só que a sofia recebeu que ela tava sem rosto né sofia não acredito aqui filha olha os picos que bonitinho que fofinho gente é pra esse lado aqui agora né gente gente até o negócio tá escrito elza elza aqui em cima da velha tá escrito tá escrito não né tem uma foto dela o que é que é que é isso que você tá fazendo aí foxy olha ele tá conversando com a elza tem um foxy congelado que tá aqui ele tá mordendo a elza ai foxy nossa olha aqui sai seu pé toma gente vem ver olha essa elza aqui oi elza eu não sabia que você gostava de estilo de moda eu vou desfilar eu vou desfilar pra ela vou eu acho que ela não tá muito feliz não viu mamãe tô desfilando ó ó elza tá gostando não mas deixa eu desfilar vai esse é um modelito é tão chique mano 2020 sofia tube agora na passarela com o modelito 2022 a última tendência das gerações tiktokers isso mesmo vai lá sofia radói o que é isso gente esse é o desfile magnífico mira pra cá não é sofia olha isso mira pra cá gente e agora o ultimo vai lá pra finalizar brilha oh my gosh gostei gostou eu sou gostoso sensacional gostou gostou sofia gostou sofia não precisa ameaçar a menina não é tadinha bora vamos lá pra cima coitada tadinha cadê o pescoço dela ficou sem pescoço gente coitada gente o fox comeu o pescoço dela nossa senhora vai falar isso tem uma esponja com helada aqui gente nossa monosco 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 morreu coitado ele morreu e o siri cascudo também morreu aqui ó é todo mundo congelado gente é jesus amado elza elza tu tá confundindo os universos é mesmo olha gente essa casa congelada aqui nossa mas é a nossa né será que é a nossa que congelou meu deus gente essa casa de gelo ai meu deus encostei na aula eu quase congelei é porque tá bem gelada ai que frio ai que frio ai que frio gente meu deus mas olha ali gente tem na outra ali na frente tem mais uma coisinha o que que é o que várias pedras ali que não tinha antes ah aonde acho que é um castelo será castelo será olha será que a gente a frozen vai ficar aqui muito tempo no brook heaven eu espero que não é porque tá muito frio nossa é uma aldeia gente é parece uma aldeia mesmo né onde mesmo um cavalo de gelo nossa eu acho que eles estão fazendo algum experimento aqui gente é um fio né que isso olha olha esse pessoal aqui então tem um fio ligado aqui no gelo por que será que estranho só que tem outra pessoa morta aqui coitada é a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa eita eu acho que eu vou sair daqui senão a gente também vai ficar preso aqui gente eu acho também gente oi nossa tá coitando vou levar esse cavalinho comigo não ele tá congelado vou deixar o cavalo ai minha filha é não mexe não eu prefiro não arriscar nossa senhora imagina olha aquele ursão lá gente não viu cadê um dragão cadê mamãe ó o dragão cadê mamãe um dragão gigante o dinossauro né é parece um dragão gente eu acho melhor volta volta tem uma elzinha ali é é mas é chinal é perigoso é eu acho melhor não chegar perto não gente e se a gente tentar conversar com a elza pra ela ir embora com essa grandona eu acho melhor não mãe vamos sair desse lugar vamos embora aqui gente olha o negócio brilhando aqui gente olha talvez é um portal né será que o portal não sei é que tem uma água e se a gente apertar esse botão e a gente ia cair nessa água acho que a gente pode apertar esse botão que botão tem um botão lá em cima papai ó aqui ó tem uma luz piscando então acho que apertar aqui a gente volta com o normal não eu acho que não mas acho que a gente vai apertar e cair aqui na água então vamos 1,2,3 e caiu cai gente caiu meu deus gente a gente ia cair logo nessa água gelada socorro socorro ai caiu de lado pelo menos caímos na nossa casa né eu socorro liga essa leila aí liga ai meu deus que frio ai eu tenho que ficar aqui ai que frio oi o que o que pra você o que o esparadapo pra sua boca porque você tudo que você fala acontece nesse lugar meu deus gente foi mal pelo amor de deus porque que não falou uma coisa quente né gente tinha que falar na elza meu deus do céu ai o dragão de fogo o dragão de fogo ai meu deus ai meu deus do céu ai ai o pessoal de casa a gente escolher quem vai invadir aqui que não seja muito frio por favor É, gente, tá muito frio Mas não muito quente Só um pouquinho Não pode ser exagerado também, não É, gente Tipo um dragão, igual Sofia falou Sim, cara, dragão sim Não, pelo amor de Deus, não, gente O dragão vai só pra tudo e vai queimar o Brookhaven todo, gente Não sei mesmo, tem razão Deixa nos comentários aí quais monstros vocês querem ver aqui agora depois É isso aí, gente Eita, gente, inscreva no canal se gostei E tchau, beijão pra vocês Beijo, tchau, pessoal Tchau Gente, eu quero um leite quente É, tá sentindo freio Eu vou tomar meu cafézinho aqui e tá suave Meu Deus, que freio Vou ficar na Laleila Laleila, Leila Cabela, Leila, Leila Tchau 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 Tchau